Bem-vindos de volta! Vamos jogar Grandia! Estamos aqui na Floresta Enevoada e vamos... Ah! Jogou! Não vamos seguir de frente porque o jogo é um filho da mãe. Ok. Aqui não tem nada. Vamos ver... Inimigos? Nem sei se é novo ou não. Ah... Talvez seja esse dodo. Vamos destruir esses... Não, não. Ataque esse aqui antes. Ah! A Fina matou o cara. Beleza. Não, não! 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 Para com isso! Ok. Pequeno e imprevisto! Não faz isso. Pronto... Sai, sai, sai! Não matou o cara ainda? Não é ruim, né? Ah... Ok, isso aqui... Estou relativamente perdido. Relativamente perdido. Jogo... Ah, ufa, legal. Mas, eu acho que a gente voltou pro começo, não é não? Deixa eu pegar aquele ponto de observação, que aí a coisa fica muito mais fácil. Aqui está... Opa! Não, esse aqui é novo. Ponto de observação novo. Mais uma poção, acho que é pra ressuscitar. Inimigos. Seguindo. Beleza, dinheiro. Então... Vamos voltar... Pra cá. Hum... Será que aqui... Opa! Será que aqui ao oeste tem caminho? Não, parece que tem caminho. Não estou voltando. Aparentemente. Ah, beleza. Meu inventário está bem vazio. Mais um item. Balfrut. Não é uma coisa que aumenta status permanentemente. Ok. Por aqui... Vejamos. Saí. É, jogo. Eu não estava afim de sair. Eu queria explorar um pouquinho mais. Você me permite? Não, mas tem umas coisas que irritam esse jogo. Inimigo. É... Vamos dar uma olhadinha por aqui. Se bem que não sei se eu estou indo pro lugar certo. Voltar um pouquinho. Ah... Não, não, não. Não estou afim não. Muito amplo. Tudo... É tudo tão igual nesse lugar. Ok. Vamos... Voltar... Para o norte. Que é onde... Deve estar... O caminho. Aqui está. Tudo. Que é onde está tudo? Um rio? Opa! Essa árvore é nova. Misty guard. Inimigo novo. Vou comprar uma cabeça. É... Não, não é para não. Não é para ir lá ele. Mas parece que está tudo tranquilo. Olha só, olha só. Fácil, isso aqui está. Se quiser. Aqui está. Eu quero que você tenha gostado. Tá. Mas eu não vou perder nada. Fácil, vou. Fácil, vou. Fácil, vou. Fácil, vou. Fácil, vou. ele seja voltando. Ah, parece que é um lugar seguro. Vamos acampar aqui. Pode ser. Ah, lá vamos nós. Ah, já se eu gostaria de conversar um pouquinho mais. Você pode ficar acordado mais um tempo? Oh, é o que elas dizem. Ah, eu ainda não posso acreditar que estamos em uma aventura na floresta enevoada, nos dirigindo para o fim do mundo. Mas acredite, e essa é uma aventura de verdade. Eu nunca senti dessa maneira naquelas tolas aventuras da sociedade da aventura. Como hoje nós podemos ir de novo a Parma, não posso ver a Vila de Luke, as luzes da Vila de Luke daqui. Ah, mesmo que a névoa tenha limpado, eu não posso... dizer que... quão longe nós chegamos. Quando nós vimos o fim do mundo das montanhas, parecia tão perto. Parece que quase como se fôssemos alcançá-lo. Ah, nunca fomos por um longo caminho. Tenho certeza que eu... apenas mais um pouquinho, Sui. Você pode fazer isso? Então vamos conversar. Sua voz soa como a da sua irmã, a soldada. Qual o nome dela? Lin? Eu nunca pensei que eu a encontraria dessa maneira. Minha irmã era tão gentil comigo. Além do mais, ela disse que ela estava procurando pela pedra espiritual. Me pergunto sobre o que que é isso tudo. Ei, alegre-se, Fina. Eu tenho certeza que tem uma boa explicação. Sim, sim, você está certa. Afinal, Lin não é uma pessoa má. Não, o cara dando as ordens que é malvado. Mais papo, então. Então, o soldado que dropou a chave é que ela era Lin. Em todo caso, você acha que ela fez isso de propósito? Eu não tinha pensado nisso. Não pensou porque estão tapados. Agora que você mencionou, eu não tenho certeza se foi de propósito ou não. Eu tenho certeza que ela fez isso de propósito. Afinal, ela é irmã de Fina. Ela não é uma pessoa má. Ok. Ah, chega de conversar, mulher. Fina? Desculpe, eu não queria preocupar você. Bom, eu acho que eu não estou agindo como eu mesma, certo? Justine? Certo. Eu gosto da Fina sorridente. Ok, Justine. Bom, eu acho que vamos dormir agora. Eu estou muito cansada. Boa noite. Boa noite, Lin. Esses personagens. Eu vou te contar. Save point. Não é que a gente precise desesperadamente. Eu não estou voltando, né? Não, não estou. Opa, inimigo. Vamos pela esquerda primeiro, né? Esquerda não. Oeste. Esquerda e direita variam bastante nesse jogo. Inimigo novo. Não sabia que era inimigo novo, mas enfim. Esquerda é amoldade. Nanor Polônia! Claro! Valeu o Fina... Não é ruim, né? E caso vocês estejam se perguntando, o gato que estava dando trabalho no começo do vídeo já acalmou. Tá deitadinho, né? Melhor você se comportar, hein gato, senão eu te expulso tá aqui. Ahn, um lago. Podemos ir mais adiante? Olha, Justin, tem um rio fluindo pelo lago. Ahn, o que que é isso tudo? É, podemos passar por aqui. Parece que sim. Mas... Ahn... Ok. Ahn... Opa! Dinheiro e inimigo. Eu tô usando magia com a fina, magia de fogo, que é bem efetivo contra aquelas árvores. Porque senão a batalha pode complicar um pouco, né? E a Sui com a arma que ela tá... Ela... Parece ser efetivo... Essa arma só contra... É... Árvores enevoadas. Árvores normais não é muito útil. Essa arma. Dinheiro e... Nada aqui. Então... Vamos ver aqui. É um inimigo? Não. Pensei que tinha visto um inimigo. Dinheiro... Que bom. Nada por aqui. Ok. Não tem mais nenhum caminho, né? Não. Só por aqui mesmo. O que que a gente vai fazer com este lago aqui? Essa parte aqui que a gente não consegue atravessar. Não dá pra vir por aqui. Ah, tem um... Opa! Parece que tem uma pedra. Ahn... Que diabos? Esse lago deve ser alguma ilusão. Bom, possamos. Ok. Tem dinheiro aqui e o inimigo. Vou pegar esse cara. Certo. Antes não serão mais um problema porque... A Sui e a Fina, mesmo com armas não ideais, estão causando bom dano. Ué, cadê o cara que tava aqui? Ah, achei. Os caras somem de repente. Beleza. Tranquilo essa batalha. Quer dizer, não foi tão tranquilo. Eu não levei golpe, mas... Foi quase. Não, jogo! Ah, quem disse que eu queria vir aqui? Eu vou ter que enfrentar inimigo de novo. Ahn... Bom... Item. Beleza, meu inventário tá bem vazio. Ahn... Bom, não apareceu o inimigo, então... Aqui está! Vamos explorar o lugar um pouquinho mais, né? E aqui tá bem claro... Para onde você vai que tá voltando. Eu vou mostrar essa batalha. Ahn... Mas eu acho que eu já explorei tudo. Não sei se tem mais algum caminho que eu não vi. Ahn... É... Vocês vão ver... A... Fine e a Sue... Conseguem derrubar um cara sozinho... E Jesse mata os outros dois. Ahn... 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 Um... Beleza... É bem fácil, certo? Ou não? Será que eu já vim por aqui? Fui pego pelas costas, mas tudo bem É... por aqui Ah, haha Fiz bem em ter voltado, hein? Uh oh É... Muita calma nessa hora Vamos descartar essa chola aí Chola Ok, mas esse cajado O que é que pode ir pra cajado? Você não? Ah, você sim Cura a confusão Não, tô bem assim Não foi tão bom assim também Então, né? Mas vejamos Aqui nada Certo, então só voltar Pra cá Ali é o rio Então vamos por aqui Esse aqui deve ser o caminho Certo Ah, rio? É, exatamente aqui Que devemos estar E vamos para a parte 3 Certo? Certo Um ponto de observação Inimigos Vamos Vamos por aqui que deve ter algum item no final Ok, tranquilo E realmente tem um item aqui Não é muito útil Ginseng Ginseng Deixa eu ver Eu... É... Deixa eu ver É... Descarta esse aqui Já que o Ginseng É... Cura 40, né? Deixa eu ver Deixa eu ver esse aqui Ok, só temos um caminho Que é por aqui Agora, esquerda e direita Ah... Vamos ver Por aqui Inimigo Ok, tranquilo Ah... Tô achando que isso aqui vai me levar pro caminho certo Ah... Me perdi um pouco agora Pera Não, pensei que isso aqui era um caminho Mas não é Ok, então era tudo que tínhamos que fazer Por esta rota aqui Peraí, peraí, peraí Inimigos Ok, vamos ver esse ponto de novo Ah... Não é muito dinheiro, mas... Vamos ver por aqui Não saia, não saia, não saia, não saia Ok, tá certo Então eu fui... Por cima... Ixi, nem sei mais onde eu tô Mas enfim Tem dinheiro Ou não Como é que eu pego aquele... Aquele cascalho lá Bom... Não era isso que eu queria Eu imagino, mas... Peguei Certo Certo Nossa, hoje eu tô mal de orientação aqui Não, não... Não peguei o que eu queria Hum... Vamos ver Dinheiro E era só... Certo Eu tô... Tô conseguindo cobrir bem... As áreas... Esse ponto de observação é novo, hein? Ou não? Não! Tá louco Hum... Vamos... Por cima... Aí tinha uma parte... Ah, essa parte eu lembro Eu fui pela direita Agora pela esquerda Dinheiro Outro ponto de observação Certo... Posso passar por aqui Vou primeiro por baixo E depois por cima Certo... Agora... Por causa dessa batalha Eu me perdi um pouco Hum... Mas eu acho que era por aqui, né? Ok... Item... Justamente o que eu queria Hum... Hum... Muito bom Se livra disso Pega... E vamos usar esse item Usa Beleza Ok... Então... Já abri um... Um espaço inventário Cuidado pra não voltar... Pra não voltar... Pra não voltar pra área 2, hein? Ah... Item... Maravilha Balfrut... Inimigos... Seguindo... Vamos ver... Inimigo... Seguindo... Dinheiro... E o que mais? Não... Não... Pensei que era um Beko Sensei... Ainda não... Ok... Ponto de observação... Será muito útil... Vamos ao norte... Vamos ao norte... Eu acho que o caminho certo é... Para o norte... Ah... Voltei pra onde eu queria voltar... Agora por aqui... Ah... Save Point... Vamos... Salvar... E... Eu acho que eu vou ficar por aqui... É um bom ponto pra parar o... O vídeo... Parece que é um lugar importante pra cá... Então... Obrigado por assistir... E... Até a próxima!